E aí, Otamir? Beleza? Beleza. O que vamos mostrar hoje? As nossas orquídeas plantadas na água. Poxa, estão florescendo todas as duas. Nós temos, na verdade, temos mais de duas, né, Otamir? Tem. Mas essas duas foram plantadas de uma forma especial. Ali já está dando uma haste. Sim. Né? Bem bacana. E essa aqui já floresceu. Como é que você fez isso, Otamir? Fizemos um saquinho de feltro, né? Certo. E botemos substrato e plantamos ela aqui, né? E amarramos, né? Trabalheira, para ele falar essa palavra feltro. Né, Otamir? A dona Lica fez uns saquinhos de feltro para nós. Por que a gente usou feltro, Otamir? Para amarrar na água para apodrecer, né? Depois ela apodrece. Isso. E a orquídea agarra na árvore, né? Isso aí. Então, aqui a gente já tem umas orquídeas plantadas, ó. Há muito tempo. Em que elas se grudaram na árvore. Sim, aqui já tem. Porque a árvore é o lugar natural delas, né, Otamir? Sim. E essa aqui também, então, agora floresceu. Mas agora, ao invés de usar feltro, nós temos uma surpresa para os nossos amigos e amigas. Qual é a surpresa, Otamir? É o saquinho de jeans, né? O saquinho de jeans que a Fundação Herman Hering fez para nós através de um programa que eles têm chamado Trama Afetiva. Então, a Fundação Herman Hering usa restos e sobras de jeans que eles usam na confecção da Companhia Hering e bolaram para nós, viram o nosso vídeo, e bolaram para nós esse saquinho de jeans com uma cordinha, tudo sobra da confecção deles. Vira ali, atrás desse papelzinho, conta a história dessa chamada Trama Afetiva. Pode entrar no site deles lá, da Fundação Herman Hering, procurar na internet, que eles têm várias coisas legais, aventais, sacolas, tudo, tudo com material reciclado, feito por uma cooperativa de mulheres. Sabia, Otamir? Muito bacana. Então, eles nos chamaram lá, nós vamos ter esse saquinho à venda também no nosso site, para você poder plantar as suas orquídeas nas árvores. O jeans é bom para isso, Otamir? Sim, é ótimo. Ele é ótimo, é? Também apodrece? Apodrece também. Com o tempo, né? Sim. Então, o Otamir encheu o saquinho com o nosso substrato especial para plantar a orquídea, fez uma mudinha da orquídea, olha aqui, que está aí, e vai plantar essa mudinha ali dentro, né? Vamos lá. Ela já está enraizada, Otamir? Está enraizada, bem enraizada. Bem fácil de fazer, né? Vai plantar, vamos ver como é que ele vai fazer. Vai subir mais um degrau, né? É, e aí fica bem fácil para mim pegar, né? Será que vai dar aí, Otamir? Está. Olha ali. Primeiro eu tenho que plantar ela. Certo, vai plantar primeiro. Como é que planta? Mostra aqui para a turma, Otamir. Deixa eu ver se eu... É difícil que a gente está trepado em árvore aqui, gente. Bota o pezinho dela aqui, né? Certo. Vai pegar e bota mais no substrato, né? Porque aqui ela já está... Vai botar mais um pouquinho de substrato. Isso. Isso. E esse substrato aí, para essa orquídea, ele é especial, né, Otamir? É especial, é. Depois você vai mostrar esse substrato? Sim. Então, encheu bem o saquinho do substrato. O saquinho da Fundação Herma Herin, da trama afetiva. Procura na internet aí, pessoal. Depois, aqui embaixo na descrição, a gente vai dar o site, vai dar tudo certinho, para vocês poderem procurar a trama afetiva da Herin. Tem cada coisa legal. Tem cachepô, tem porta-maquiagem, tem sacola ecológica para ir na feira, no mercado. E eles foram muito carinhosos conosco, fazendo esse saquinho de jeans para substituir o nosso saquinho de feltro, que era muito feinho. Esse saquinho da Fundação Herma Herin para plantar orquídea não precisa ter furo, porque o próprio jeans é mais permeável do que o feltro. Então, pessoal, é só vocês irem lá. Depois ele vai ter a logomarca do jardineiro, a logomarca também da Fundação Herma Herin. Mas eu não quis deixar de mostrar para vocês, porque eu quis aproveitar que a nossa orquídea floriu. Olha só. Então, orquídea em árvore é muito comum em várias cidades do Brasil. É muito comum, as pessoas adoram plantar. Tem gente que não sabe onde plantar, ou mora num apartamento e não tem lugar para plantar. É fácil. Compre o nosso saquinho, bota o nosso substrato. Esse é o substrato, Otamir? Esse é o substrato da orquídea. E planta a sua orquídea na árvore, enfeita a rua, enfeita a cidade. Em pouco tempo ela vai estar assim, ó. Florida. Florida, é. Olha ali, aquela outra ali já está dando flor e agora o Otamir botou uma lá em cima. Quando florescer nesse saquinho da Fundação Herma Herin, da trama afetiva, nós vamos mostrar para a turma, né Otamir? Aí nós vamos fazer outro. Precisa adubar, Otamir? Ah, o adubo é bom, né? Botar o nosso substrato. Seis em um. Seis em um. Essa aqui já faz tempo que eu não botei, né? Certo. Esse é o substrato. Esse, esse é o substrato. Nas outras você bota quantas vezes por mês? Duas vezes por mês. Nas que não estão na natureza. Isso. Deixa eu mostrar o substrato aí. Também tem no nosso site, né? Isso. O pessoal pergunta, onde compra? Compra no nosso site, pessoal. Presta atenção. www.jardineiroamador.com.br Otamir, essas aí precisam molhar? Não, não precisa. É da natureza. É da natureza. Que ela também precisa adubar menos. É. A gente aduba porque já está aqui em cima, né? Certo. Se não, não aduba. Não precisa. Porque ela pega da natureza. Pega da natureza. E aquelas ali já estão mais velhas. Quantos anos aquelas ali já estão ali, Otamir? Olha, são quatro anos ali. E dão flor sempre? Estão dando flor direto. De contínuo? Sim. Então, pessoal, como plantar orquídea em árvore? A gente mostrou agora como floresceu. E mostramos os novos saquinhos da Fundação Herman Herring dentro do programa Trama Afetiva. Para comprar desses saquinhos, ajuda a gente, ajuda a Fundação Herman Herring, ajuda a cooperativa das mulheres que faz em www.jardineiroamador.com.br. E se quiser saber mais coisas sobre orquídea, vai onde, Otamir? Vai lá no YouTube, né? Lá no nosso canal no YouTube. Valeu, pessoal. Obrigado, Otamir. Valeu.